Luta do Pitão, 89 games. Ficado. Marques de Eden, Christian. E a gente tem que pôr. E o Benito do Potos. Ferreira Souza. Silva Fais. Marques. Nath. E o Benito do Potos. E o Benito do Potos. Silva Fais. Vamos lá! Vamos, judeiro. Vamos, judeiro. Vamos, ô judeiro. Calma, calma. Vamos, judeiro. Vai. A parede, a suja. Agora vai, Descresso. Vamos ser atender. Agora vai, Descresso. Vai, Descresso. Vai, Descresso. Vai, Descresso. De boa, mãe. Vamos lá, Descresso. Vai, 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 Descresso. Aplausos Aplausos Atenção A última chamada do atleta Henrique Ferreira Assona Silva Pai Você tem um gol do outro grão para este lugar de debate Preparam-se para a nossa luta de gangulhos Press ellerar os votos Aplausos 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 Tchau, tchau. e Ele é responsável. Segunda chamada do riqueiro, para o grupo de jogadores, primeiro, real, eterno, a opção parece, white, enorme, anul, retornem os homenéis, aberto, white. Vamos ver! Marcosыш! Butchers! Não vai! Abasto, Não vai! Não vai! Arroca! Pedrozac Team